A mensagem de ontem foi uma mensagem que veio do céu para ensinar por um programa especial que será feito a Rádio Camboriú, vai transmitir. Eles pediram para mim, para eu falar alguma coisa sobre o Natal, e dizer mais ou menos como é o Natal, mas a sorte que vocês viram, a felicidade que eu tive, é o padre João Batista Ross, então veio explicando o que é o Natal. Para mim foi uma maravilha, porque pelo menos o que ele disse ali é o que é o Natal verdadeiro. Mas hoje eu não estou sabendo que era João Batista, mas ele veio também explicando. Aí você vê o que é os mistérios de Deus, não é? Ontem foi João Batista Ross, hoje é o João Batista o precursor, com o Espírito Santo. Hoje dia 16 de dezembro de 2015, os filhos da luz já sabem que é o fim dos tempos. Ele explica que quem está nesse caminho já sabe, e quem não está, nenhum deles. Se você falar, ele diz assim, é loucura da cabeça de vocês. Ele diz assim, ó. Eu sou o que anunciou o nascimento e a vinda do Messias, mas tu, irmão, estás sendo um dos mais autênticos dentre nós, que vens anunciando a volta de Jesus sacramentado, onde já se pode ver um pequeno varão falar com tanta nitidez. E é assim que se forma um santo diante de Deus. Sabendo o que diz toda a Bíblia, foi baseada assim pelos profetas e os apóstolos. Em cada um tinha um sinal de Deus, onde o nosso pequeno coração, ele fez sua morada. Agora está sendo, agora está sendo o teu irmão. O significado de tudo isto é porque os teus olhos só enxergam uma verdade, e a verdade tem que ser dita. De tua boca não sai mentira. Por isso é que muitos ficam empolgados quando tu falas sobre esses assuntos nossos, deixados por Deus. E a locutora até ontem, ela disse, não chora, porque tu chora, eu também vou chorar. E ela ficou empolgada, não? Todos nós já sabemos que tu és um enviado de Deus em uma época tão difícil como esta em que vocês estão vivendo. Pouco existe pessoas que venham servir ao nosso Criador, que não exijam um bom salário. E tu, irmão, já não liga por este lado. Esperaste tanto tempo para ganhar algumas coisas. Também eu fiz, mas por outro lado. Consegui ganhar muitas almas para receber Jesus menino. Olhe que naquela época não foi tão fácil como está sendo junto com os teus filhos e tuas esposas. Todos te ajudam e eu não era. Fui só eu, João Batista. Assim, uma boa parte já me conhece. Só não são os ateus e esses que vêm pensando só no luxo e vaidade. Para esses não existe fim do mundo, conforme escrito está. Mas os filhos da luz já sabem que é o fim dos tempos onde se vê pouca fé. Porque o restante já não pensa assim. Por isso, o diabo aproveita da fraqueza da maior parte da humanidade. Espírito Santo, o precursor e Pedro II. As histórias deles devem ser muito lindas, de cada um deles, cada uma história diferente do outro. E a minha não deixa de ser diferente. Eu me lembro que quando falaram no padre João Batista Rosa, eu tão logo fui a Porto Alegre, que nem conhecia. E lá eu fui procurar onde tinha esse padre e pensando eu que era no cemitério e não era, era perto da igreja. Bom, mais uma vez a gente foi a São Leopoldo, já com os filhos, e eu disse para ela, olha, o padre João Batista Rosa está convidando para a missa, nós no hotel e direto fomos para lá. Aí rezamos, rezamos, no túmulo dele, a porta não se abria, não tinha ninguém, e o Aladir disse, mas ele não falou que tem missa, ele falou, e está falando que tem missa. Mas onde é que está a porta aberta? Eu não sei, deve ser um mistério isso aí. Aí, um pouquinho antes de chegar uma hora, eu disse, agora, se eu tem missa na porta anunciada, eu não sei, não estou entendendo nada dessa aí. Aí não demorou muito tempo, começou a sair aquele carreiro de gente assim, do lado da igreja, eu digo, o que é aquilo ali, o Aladir? Olha lá, aquele pessoal saindo. E eu não sabia, não conhecia a cripta, né, do baixo da igreja, a missa estava sendo rezada lá. Para você ver só, ele não mentiu, ele falou a verdade, só que a gente não entendia. Como muitos, muitos, que lê a mensagem, mas não é possível que um homem desse falar, deixe falar com um homem desse. Natural. Não tem a, a fé, porque é a fé que remove a montanha. E a gente tem uma fé que não preciso ver. Eu creio, acredito tanto que tinha missa que eu não saí. não, eu vou esperar, ele disse que tem missa. E depois, né, o pessoal foi saindo, saindo. Aí, quem estava celebrando a missa era um amigo do padre Ross, o padre Santini. E aí, quando ele veio de lá, você está aqui no foro à missa? Eu digo, olha, padre, não sabia, existia a cripta embaixo aí. Meu Deus, uma família tão querida. Como é que aconteceu isso? Não, não, então vem cá. Ele levou nós lá no centro da igreja, lá, fiquemos tudo de joelho, ele abençoou nós, a alegria dele era muito mais do que a nossa. E eu agradeci. Mas ele era uma pessoa como fosse o padre Ross. E parece que o padre Ross estava nele. E devia estar. Porque quando eu cheguei, na igreja, minha camisa sempre um pouquinho aberta aqui, olha o que é que ele chegou. Diz, dá licença. Digo, o que foi, padre? Não, vamos botar esse botãozinho aqui, porque o padre Ross não gostava assim. Ele gostava que tudo fosse bem vestido, bem vestido para entrar na igreja. Eu digo, é, mas só por causa do botão? É. Aí ele botou o botão. Para você ver o que era o tempo do padre Ross e esse padre querido. o padre Santini que atrás do túmulo do padre Ross no começo do cemitério, é ele que está com a fotografia, o padre Santini. E o que é que aconteceu? Para vocês verem como a igreja cada vez está mais moderna e está deixando de fazer aquilo que Deus pede. Respeitou. E o padre Santini sempre cuidando da igreja, zelando pela igreja, fazendo tudo. Até que um dia o modernismo entrou na igreja, tiraram-lhe da igreja. O bispo viram, ele era muito exigente, e para entrar na missa ele pedia povo que respeite, respeite. Pegaram, sabe o que é que fizeram? Dele, a cozinheira dele que falou. Aí que eu cheguei lá e disse, onde é que está o padre Santini? Ah, você nem sabe. Onde que foi? Os bispos tiraram-lhe daqui porque ele era muito exigente para entrar na igreja. Aí botaram-lhe lá no sítio lá. ele morreu de desgosto. Você vê que coisa triste, né? Morreu de paixão. Porque o padre Roos, antes de partir, ele pediu que ele cuidasse da igreja como ele cuidava. Para você ver, aqui o nosso grande amigo, nosso irmão, João Batista, né? O precursor. E ele diz, um tempo tão difícil que tu está vivendo agora, que é eu que estou vivendo, né? Mas dou conta do recado porque eu disse para Jesus na hora quando ele começou a conversar comigo, disse, ó Senhor Jesus, eu daria a minha vida pelo Senhor. Custe que custar. Então, nessa demanda aí, gente, eu daria um filme das coisas mais lindas desde a hora que me comprometi até agora. o sacrifício, os abusos, os carnes que eu recebia. Mas, eu não deixava de cumprir. Em 1974, nós estávamos na praia, lá de... nós íamos todos quase sábado, domingo, quando tinha folga, né? Que eu sempre tocava banho. Então, eu ia na enseada, lá em São Francisco. e naquele dia, última vez, eu estava lá, estava assando um churrasco, na praia, e vi coisa que eu não precisava ter visto, né? Me deu nojo, tamanho, tamanho, que eu quase nem pude comer direito. Aí, na viagem, para casa, ele disse, Deus está te pedindo para nunca mais voltar. Eu prometi, desde 1974, o João Batista era uma criança, mais ou menos, três meses, quatro meses, mais ou menos, e nós cumprimos com a nossa palavra. Os filhos, eu, a mulher, você vê o que é, o que é a obediência, né? Cumprimos conforme ele pediu. Ele disse, Jesus pede que vocês não vão mais para a praia, não vão mais para salão, não vão mais para campo de futebol, vocês só ficam à disposição, passeiem quanto quiser, mas saia dos lugares que estão profanando o nome de Deus. É, porque se você vai no futebol, os nomes são feios, se você vai na praia, ninguém tem mais respeito. Então, o jeito é fazer como nós estamos fazendo, e é o caminho mais certo que existe. Quem esperava que hoje era dia de São João Batista, né? E ele passou essa mensagem. Diz ele aqui, né? Só, só, aliás, e eu, não era, fui só eu, João Batista, assim, uma boa parte já me conhece, só não os ateus e esses que vêm pensando no luxo, na vaidade. Para esse, não existe o fim do mundo, conforme escrito está. Mas os filhos da luz já sabem que é o fim dos tempos. Você vê que maravilha, né? Todos nós já sabemos que é o fim dos tempos. não tem mais prolegação, não vai ter mais anos e anos como eles dizem, né? Então, cada coisa no seu lugar. E ontem eu me saí bem porque o padre João Batista Ross é que passou o que é o Natal. O Natal, se você fez na sua casa um enfeito como aqui em casa, e você está com o presépio dentro de casa, se um de vocês passar na frente de bermuda, se um passar de vocês sem camisa, ali não está a presença de Jesus. Porque o céu é totalmente diferente, não é como agora. Porque é tudo bem comportado e dobra o joelho na presença do menino Deus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora com a permissão divina, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria José, bom dia.